Olá, sejam bem-vindos à companhia do Penafiel Magazine. Depois de um ano parado, devido à pandemia da Covid-19, o São Martinho está de regresso a Penafiel. De 10 a 21, a cidade vai estar novamente em festa para comemorar esta secular tradição. Como podemos perceber, ultimam-se já os últimos preparativos e nós convidamos a Câmara Municipal, a organizadora do Sertame, para nos falar um pouco daquilo que vamos poder esperar, então, da edição de 2021 do São Martinho em Penafiel. Connosco temos o vereador, com o ploro do turismo e das atividades económicas, Dolfa Milka, a quem eu agradeço desde já esta disponibilidade. Sou vereador, um ano parados. A tradição volta a ser o que era em Penafiel em 2021. São Martinho, vamos nós ter uma edição exatamente igual àquilo que estávamos acostumados, antes da paragem, ou vai haver alterações face às circunstâncias pós-pandemia? Sim, muito bom dia. O São Martinho, no fundo, vai ter tudo aquilo que tem direito, com um ou outro ajuste, nomeadamente aqui neste local, na tenda da gastronomia e do vinho novo. Quanto à Aros Tantefeira, ela é idêntica aos anos anteriores, porque, na verdade, após um ano de paragem e, felizmente, no nosso país, com a pandemia a abrandar e, de certa forma, controlada, muitas atividades económicas têm que retomar as suas vidas, porque há setores de atividade, nomeadamente os divertimentos, que há dois anos praticamente parados e muitas outras atividades que fazem parte também integrante desta feira. Portanto, a feira no seu exterior, fora desta praça, é praticamente igual à dos outros anos. Aqui, também, as pessoas vão ter os petiscos, vão ter a gastronomia tradicional, os magustos, o salão de castanhas vai estar aqui também, vai ter aqui a animação, vai ter um desfile etnográfico também, aqui, precisamente, na Praça da Escritoria, até aqui ao Lago da Ajuda. A grande mudança que houve este ano aqui na tenda foi a prova do vinho. Se, até à edição de 2019, havia a chamada prova do vinho, com as quatro adegas presentes, este ano não vai ser assim. Vamos ter o vinho de São Martinho, que é assim que se vai chamar, o vinho de São Martinho Penafiel, que foi selecionado o melhor vinho entre as adegas, que vai estar aqui presente, e a pessoa visitante compra a caneca, aqui no mesmo local, só que não tem as senhas para as provas. Comprar a caneca com um preço mais acessível, que neste caso vão ser 4 euros, e depois tem pelo menos 11 locais onde pode comprar o vinho. Comprar o vinho, é essa a diferença, porque 11 locais, são vários locais dentro da tenda, mais dois aqui fora, para as pessoas não estarem tão aglomeradas ali no centro das provas, onde realmente era um bocadinho chato, nesta altura, arriscarmos a fazer isso. E fizemos desta forma a prova, a prova, que vai ser definitivamente beber vinho, mas é a prova do vinho novo. Desta forma que penso que será muito melhor. Evidente que aqui nesta praça, e também como nas entradas principais da feira, vão ter avisos, não vamos obrigar, porque ninguém pode obrigar as pessoas a usar máscara, por exemplo, mas vamos recomendar. Recomendar o uso de máscara, seja na feira, seja aqui, e tirá-la só para o que é necessário, e essa perto também vamos fazer, e ter o cuidado de fazer. A nível de circulação de trânsito na cidade, vai ser tudo dentro do habitual? É dentro do habitual, na cidade, a exceção também, mais uma vez, é aqui, porque felizmente este ano já temos um acesso novo, que vem ali da variante até aqui, à parte traseira da tenda, que tem já a primeira camada de asfalto, que vai ser muito bom para primeiro, porque as pessoas podem, é mais um local que as pessoas podem sair daqui, não sacrificando tanto aqui este nosso belíssimo tonelzinho que temos aqui. Mas também para o abastecimento, porque as viaturas vão vir dali de uma forma tranquila, abastece os restaurantes para a parte de trás da tenda, com alguma facilidade, e que vai ser muito bom para esta edição de São Martins. Cria aqui uma maior facilidade à questão logística, não é? Sra. Vereador, portanto, a tradição está de regresso, porque as condições assim já o permitem, e para Penafial é importantíssimo manter este sertão. São as milhares de pessoas que nos visitam. É a economia local a funcionar. A economia local funciona muito mais nestes 10, neste caso este ano são 11 dias, que termina dia 21 de São Martinho. É bom para as pessoas, para o convívio também, que tanta falta está a fazer a toda a gente, porque tem sido dois anos de muito sacrifício para todos nós, e é bom pensar que podemos organizar o São Martinho, é bom pensarmos que as pessoas podem visitar Penafial, podem visitar o São Martinho. Também, há pouco não falei, este ano retoma também a Feira do Gado, no parque das exposições lá em cima, no dia 10 e 11 também, de uma forma completamente também já perfeitamente bem organizada, em que as pessoas estão em segurança, e por isso retomar estas atividades é, sem dúvida alguma, muito, muito importante para a nossa economia, para a economia local e até regional. Porque em Penafial podemos dizer que no São Martinho as toneladas que se vendem aqui, por exemplo, de castanha, de frutos secos, de nozes, que vêm de Trasmontes, vêm das beiras, mas estão aqui comercializados e vendidos. Portanto, e isso é extremamente importante nos tempos que correm aqui para a nossa região. Em 2019 não tivemos a verdade de São Martinho, devido à pandemia, e os séculos que temos de Feira de São Martinho foi a segunda vez, porque no século XIX também, salvo erro, 1872, 73, também não houve São Martinho, precisamente por causa de uma peste sanitária. E foi aí até que nasceu o São Martinho de Abril, aquele São Martinho pequenino, que ainda hoje se faz de Abril, porque na verdade não foi feito em Novembro, depois fizeram no ano seguinte. Em Abril o São Martinho muito mais pequenino. Muito bem. Dizia aí bem que é importante para os expositores da Castanha e etc., que trazem os produtos de outras regiões, mas que são comercializados aqui, mas para a economia local, este também é um evento que tem um impacto extraordinário. Digamos que o São Martinho é o São Miguel, dos comerciantes em que nasceu. É o São Miguel dos comerciantes, é o comércio tradicional, é a restauração, é a hotelaria, tudo isso mexe com muito mais, muito mais do que noutros tempos. E depois o São Martinho é a transição do outono para o inverno e vem aquela tradição dos agasalhos, que se compram as roupas mais pequenas, do abastecimento, que as pessoas visitam, Penafiel, nomeadamente a tão tradicional samarra, as samarras aqui de Penafiel. Continua a ser um produto muito procurado, tem muita saída, que está muito associado naturalmente à tradição. À tradição e é muito procurado aqui na nossa região, nomeadamente em Penafiel. Que outro... Falamos de São Martinho, falamos inevitavelmente de castanhas assadas, vinho novo, samarras, mas falar de São Martinho em Penafiel é falar também de que mais? É falar de vinho e falar de castanhas, mas é falar de tortas de São Martinho também, por exemplo, é falar dos nossos regiões, é falar de papas de Sarrabulha, no fim de contas a nossa gastronomia, que está mais adaptada para esta altura do ano, nomeadamente para o São Martinho. O feedback que têm tido até o momento, portanto, a autarquia é organizadora do Sertano, tomou a iniciativa de voltar a realizá-lo, que opiniões já têm encolhido na rua? Os comerciantes estão satisfeitos com... Os comerciantes satisfeitos, os feirantes satisfeitos, os empresários dos divertimentos, das farturas, sei lá, tudo muito satisfeito, e as pessoas também, porque as pessoas estão saturadas, estão saturadas do lazer, do divertimento, do convívio, não o terem feito, portanto, e estão com muita ansiedade que chega o São Martinho. Agora, pergunta-me, poderá haver risco? É assim, eu acho que se as pessoas forem responsáveis, se cada um for responsável por si, eu acho que tudo vai correr bem, e no final de São Martinho, na Fiel e esta região, vai continuar felizmente também, como têm estado em termos de pandemia. A nível de programa, já deu aqui um bocadinho uma perspectiva daquilo que as pessoas podem esperar ao longo destes 11 dias, o dia 11 é o feriado municipal, é o dia grande... Sim, sim, sem dúvida. ...da comemoração do São Martinho em Penafiel, é feriado, vamos ter um agosto e que mais? Vamos ter um agosto, vamos ter logo pela manhã também a procissão do São Martinho, que vai sair da Igreja Matriz novamente, vai percorrer aqui junto... As ruas da cidade? As ruas da cidade, e depois vamos ter muita animação de rua, imensa animação de rua, porque o programa de São Martinho é de rua, digamos, não é dentro da tenda, e desde a etnografia, dos cantares ao desafio, das concertinas, vai haver imensa animação, imensa animação da rua. Essa é uma característica também muito particular do São Martinho, que é a animação é sempre feita com a chamada prata da casa, com os grupos apenas filhos. E do improviso, que as pessoas aparecem de surpresa, temos as pessoas que são convidados, os grupos são convidados, mas também aqueles que aparecem de surpresa porque se vêm divertir, vêm visitar o São Martinho e ao mesmo tempo vêm-se eles próprios divertir e divertir quem está cá. O São Martinho é considerada uma das maiores feiras do Distrito do Porto, passa por cá muita gente durante estes dias. A organização tem ideia de quantas pessoas passam pela cidade durante os 11 dias? Nós precisar o número correto não é fácil, porque não há contagens, não há fronteiras, mas são realmente muitas milhares de pessoas. Se o tempo continuar como está nestes 11 dias de pessoas, são realmente umas centenas de milhares de pessoas que passam por Penafiel e aqui para o nosso São Martinho. Quais são as expectativas para a edição deste ano? São boas, são boas, as pessoas estão ansiosas, nós também, sinceramente, nós também proporcionar mais uma vez esta feira a quem nos visita e ao comércio. Posso lhe dizer que também temos tido muita informação de excursões que vêm do país inteiro para visitar o São Martinho e para retomar essas excursões. Portanto, as expectativas são ótimas e acho que vamos ter um excelente São Martinho. Sr. Vereador, muito obrigada por esta disponibilidade. Muito obrigado. Um bom São Martinho. Muito obrigado. Já sabe, de 10 a 21 de novembro, em Penafiel a tradição volta a ser o que era, a cidade volta a celebrar o São Martinho e a tornar-se num dos maiores centros comerciais a céu aberto. Juntos à festa, venha sentir o São Martinho em Penafiel.